E a minha gatinha feia pegou a bota do papai e foi, mamãe! Hein, gatinha? Pegou a bota do papai e foi? Olha ela andando na bota do papai aí, ó! Nem, Mayumi! Cadê a gatinha da mamãe, hein? Cadê? Cadê a gatinha da mamãe? Andando de bota, que linda! Quem que é essa gatinha fazendo caretinha? Quem que é essa gatinha linda da mamãe fazendo caretinha? Né, meu amor? Você tá muito linda! Quedo, mamãe! Quedo! Eu peguei a bota do meu pai! Eu peguei a bota do meu pai! Pra andar, olha só como é que eu tô andando igual o meu papai! Né, meu amor? Olha só que bebê linda! Que fofura da mãe! Um beijo, família!